A queda de uma marquise ontem à tarde em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, provocou a morte de uma mulher e deixou outra ferida. Rosa Lauter Gonçalves, de 73 anos, teve traumatismo craniano e morreu no Hospital Centenário. A outra vítima é filha de Rosa. Maria Lauter Gonçalves está em estado regular e deve receber alta amanhã. O acidente alerta para a necessidade de manutenção e fiscalização periódicas das marquises e sacadas projetadas sobre espaços públicos. Em Porto Alegre, outra tragédia fez vítimas fatais. Nove pessoas morreram e outras dez ficaram feridas na queda de uma marquise onde funcionava uma loja no centro da cidade. O ano era 1988. Depois da tragédia, uma lei municipal começou a vigorar em Porto Alegre, determinando que proprietários de prédios apresentem a cada três anos um laudo comprovando a segurança de sacadas e marquises. Quem não apresentar o documento está sujeito à multa de R$ 1.800. Mesmo assim, a Prefeitura, responsável pela fiscalização, afirma que enfrenta dificuldades para fazer cumprir a lei. No ano passado, a Secretaria Municipal de Urbanismo lançou um edital de notificação para que os proprietários de imóveis entreguem um laudo de estabilidade estrutural dentro do prazo estipulado. A fiscalização foi reforçada. Dos 405 imóveis vistoriados no centro da capital, 315 receberam multa. A gente pensa em retomar em outros bairros também essa ação para continuar, que as pessoas continuem fazendo seus laudos e mantendo as suas marquises em condições. Precisa ser feito um acompanhamento para evitar sobrecarga, infiltrações, que são problemas que podem dar enfraquecimento na estrutura. Então, esse laudo é justamente para isso. Eles apresentam nesse laudo as condições da marquise e de três em três anos eles renovam esse laudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.